Esse efeito também é bem legal, né? Na hora do mapa. É, eu também fiquei impressionado, cara. Achei bem legalzinho. Esse jogo pra mim é tudo uma novidade, né? Você já tinha mostrado já, mas eu não tinha jogado ele até o final. Nem salvei ele até hoje ainda. Vai salvar a primeira vez. E agora, vamos pro pier ou vamos pra cima? Vamos pra cima? Vamos embora. Westgate. Deixe, não comenta. É. Você quer acontecer com o mundo? É. Bom, galera, vocês quando jogarem, se quiserem fazer os caminhos diferentes, vocês vão ver. Coisas novas no game aí, ó. O que que é o destino somente ali? Dooms, on, é isso? Né? Destinos, somente os destinados. É. Nossa, uma bola de ferro dessa no meio da força, cara. É tensa, hein? Ou se é. Eita, o que aconteceu aqui, cara? Só gente morta... Ah lá, o dragão que eu te falei. É o dragão zumbi? É, o dragão zumbi, exato. E o guiou, o momento e o guiou. Sai, cabelo. Uma morreu. Ou ela volta? Não. Nossa. Eu fico com medo de te acertar, cara. Com o dragão? Acho que não acerta, porque naquela hora eu tava com o escorpião dando choque perto, Você não pegou? A caveirinha pegou o escorpião, ó. Não pegou o dragão. Olha que maldita, cara. Sai daí. Tome. Eletrochoque. Lembra do caputo ter irmão? É. Oh, caramba. Os caras na live que eu tava acompanhando, os caras... Ô, louco, cara. Ó o moco de inversão evil aí. Os caras tava mencionando, lembrando, cara. Até deu uma minha nostalgia na hora. Os caras falando sobre a TV Colosso, cara, na live, relembrando, sabe? Aham. Assisti muito aquilo quando eu era criança. Opa, aí pega. Pode pegar, o Jaime. Tá, é dois mil e dois mil e três. Nossa, acabei soltando a caveira. Ah, maldita. Ó a voadora do Liu Kang. Ó, dá um pra abrir ali, é isso? Vamos ver. Não, não fez nada. Ou liberou os caras aqui. Eu não reparei. É, também não vi. Não sei não, acho que te acerta sim, o bicho. Ah, é? Te acertou agora e foi o fogo, não foi, não? Eu acho que foi. Sai! Ó, tem um saco aqui em cima, eu vou cortar, o bicho, que tem dentro. Os caras deixaram, né? Olha lá, magia. Ô, meu amigo. Vamos parar de jogar essa lança aí ou tá difícil? Boa, arremesso de woodman. Opa, o que que é isso aqui? Dinheiro? Não, não tem ponto, né? Tem ponto? Mas eu peguei um tesouro também uma hora lá. Ah, então. Ah, então toma. Ah, limpa a tela já. Caralho, morreram. Caralho. Nossa, são uns cacetados. Só imaginando que esses negócios que ela tem aí seja de ferro, cara. Ó, elevador, né? Sempre. Bitten-up, elevador, estão sempre juntos. É. Nossa, lutar aqui na desfiladeira aqui é tenso. Pô, um soco na costela. Não sei, tem hora que eu tô batendo, parece que acerta, tem hora que não. Não sei, cara. É, meio estranho, cara. Não é? Estar aí agora, hein? Tem hora que tá com cuidado. Vamos lá. Opa. Opa, legal! Opa. Nossa, achei que ia cair aqui, cara. Sai. Muito inteligente. Ficou dentro do buraco. Nossa, que soco na costela. Vem, movimento. Vem, movimento. Toma. Vamos arrebentar o portão aí. Nossa, é estranho isso, né? Você bate no portão, ao invés de quebrar, ele abre. É. Eita, cara, aí vai ser um bom lugar pra usar magia, se tudo essas caveiras levantarem ao mesmo tempo, hein? Tô louco. Ixi. Eu fui pro caixão de novo. É, aliás, você já da puta defende, cara. Esse que é o pior, mano. Tá. Toma. Vai levantar no caveira. Nossa. Ah, não. Chega. Opa, a caveira não mostra lá, igual mostra o carinha lá. Não, é isso. Sai. Caraca, chega. Nossa, de novo? Vem, o Ciclope. Ciclope com o TACAP elétrico, hein? Deita aí, Ciclope. Ai. Quem deitou, fui eu. Esse gritinho aí é do Mega Drive, hein? Esse... Ah, ah, ah. É. Não vou nem a Axie 1, né? Toma. Sai, Ciclope. Ai. De novo. Boa, Rogan. Eletrochoque. Ah. Nossa. Puta, não. Desculpa. Desculpa pelo grito, mas essa foi bonita. Quem poderia imaginar isso, cara? Caraca, mano. Oh, caveira. Cai no buraco. Sai pra lá, ó. Pode pegar as magias. É, mas no buraco, não. Não, você tá precisando também, Wich. Pega lá. Tem mais. Tem mais magia aqui. Tem mais uma aí. Vou pegar. Tem que ir na voadora, não vou arriscar, não. Nossa. É, duas vezes. Foi pro buraco. Olha aí, nossa. Eita. Ah, pousar, pousar. Olha. Cara, aquele Final Atomic Buster lá foi da hora, hein. Pega tudo, Wich. É. Apareceu. Um monte de caveira, não mexendo com tesoura. Ai. Nossa, cara. Ah, o nosso Final Atomic Buster no Ciclope ali, hein. Nossa. Teamate Atomic Buster. É. E eu, dando mais um continue. Tudo bem. Tranquilo. Fechamos o boteco aqui pra jogar na máquina. E o que que vai sair daí, hein, cara? Eita, bexiga. Ah, elevador. Nossa, o que que é isso aqui? Esqueleto do He-Man, velho. É. O esqueleto, tu tá no... Coisa errada aqui, hein, cara. Não acerta ele, não? Sai pra lá, ele. Acerta sim. Ele traz os Mokudin aqui. Tô tonto. Ah, não. Magia nele. Vamos tentar fechar. Ele vai ser mais esperto, tá não? Vamos dar croc nele. Cuidado que ele ia te contra-ataca aí de vez em quando. Aí, vem pro meio. Vem pro meio, meu filho. Isso. Eu vou apanhar que nem um cachorro sendo dono. Calma. Boa. Caveira? Vem em caveirinha? Vem em caveirinha, mãe. Vem em caveirinha. Calma. Boa, Jack. Vem, esqueleto. Isso. Sai caveiras. Ah, não. Filha da mãe. Vem pro meio, vem pro meio, vem. Cozones, vamos ver se a gente pega ele no pilão. Não pega. Ah, pegou. Pegou. Tá boa. Eita, cara. Elevador 3D esse. Profundidade. Aqui, ó. Bonito, hein. Ó. Batalha no castelo. Ah, ó. Nossa caroninha pra lá, ó. É, defeat death adder. Uma face, será já? Será? Eu não lembro. É, faz muito tempo que eu não jogo ele. Cara, que efeito legal a gente indo pro castelo ali. Muito bonito, cara. Fute. Vamos tentar fazer no death adder o pilão. É, não é pena não ter saído pra nenhum videogame mesmo esse jogo, hein. É verdade, cara. Ixi. Não, pera aí. Homem. Nossa, cara. Que bug que deu. Eu tava na catapuda, de repente eu fiquei em pé pra depois eu morrer. Devei vários coice aqui no maluco agora. O maldito. É, cara. Vou mandar um alô pro CCM aqui. Que agora apareceu que ele tá online aqui. Pegou no vídeo, hein. É? O Skype tá aqui. O Skype tá aqui. Aí, CCM. Me levar um alô pra você aí no vídeo. Sai. Uh, pegou? Pegou. Sem problema. Deixa eu equipar o gafanhoto aqui com as flechas. Nossa, ia, né? Não entendo falar. A Shiva aqui antes de ter os outros braços me pegou. É. Nossa, cara. Uma magia, vai. Eita, tá nova. Tem uma magia lá em cima. Tem coisa que você pega lá. Lá fica do tonto. Ah, você tá com o gafanhoto do lutador também. Legal. Nossa, cara. Eu vou arrumar o gafanhoto do lutador aqui. Ele morde a cabeça, mano, dos bichos. Nossa, essa daqui, ó. Ela bate os punhos ali. E o que é isso agora? É a Mulher Maravilha? É. Filão. Ah, não deu. Morreu. É, acho que não deu porque eu tô com um bicho. Não é. E por que não tem a barra de light dela? Nossa, olha. Ah, legal. A gente vai destruir o castelo aos pouquinhos. É, cara. Ah, será que aquele covarde vai aparecer que fugiu da gente? Nossa. Oi? Aquele covarde vai aparecer? Aquele gordo que fugiu da gente lá? É, pode ser. De um dos irmãos lá? Nossa, fiz um moonwalker pra depois morrer. Sai pra lá, maluco. Louva a Deus que morde a cabeça dos inimigos. Vai, vem. Vamos lá. Esses caras da lança são bem chatos. Nossa, cabeça da mãe. Pelo que a gente viu na demonstração, né, Rogério? Dá pra jogar até em quatro players, né? Pela demonstração lá, né? É. Parece, né? É. Vocês podem tentar aí, galera. Quem tiver aí o meme, baixa a ROM aí, ó. Recomendadíssimo. E tenta aí que tiver mais uns amigos pra jogar junto aí. Sai! Ah, lá. Vem com outro irmão aí, ó. Filho da mãe. Hum, tomou o pilão. Não assustou. Eita, magia. Nossa, foi jogado longe? Foi isso? Foi. Ô, pilão. Ah, pilão. Não, não deu. Agora ele foi. Nossa, agora ele já era. Toma o pilão, toma magia. Mais uma parte do corpo aí, ó. Caraca. Legal, cara. Legal. Agora... Olha lá Macumbinha, os Moody Man. É verdade. O mundo vai acabar com a gráfica. Nossa, os caras gostam, né? Eles adoram o Death Adder. Não manda estátua ali atrás. É. Aqui tá parecendo que ele é mais importante que no próprio primeiro Golden Axe lá. Né? É. E aí, vai esses caras jogando esse fogo aí. Ah, vai dar um limpo aí que esses caras estão com graça. Chuta. Nossa. Combo. Ah, de novo, cara. Ah, tá pedindo pilão, né? Tá pedindo pra tomar outro pilão. Nossa. Olha só, cara. Que filho da mãe. Olha só, cara. Que filho da mãe. Vixe. Nossa. Nossa. Rogério finalizou aí, né? Vamos deixar ele vir pra cá. Será que ele vem? Não, pilão, pilão. Nossa. Ah, filho da alma. Vem pra cá. Isso. Filha da mãe. Vem pra cá. Vai. 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 Fica dando risada aí. Vai. Vai, vai. Sacanade. Sacanade, total. Ah, tem bastante parte pra destruir do castelo, hein? Tem, cara. Nossa, tinha que ter, né? Não ia poder faltar agora. Vai lá, cabrinho. Olha o cabrinho, maldito. O que é que é que é que é o Boss Rush? Que bonito! Será que em quatro dá esse pilão também? Nossa! Nossa, vai ser cruel, hein? Não é isso, não é, Luiz? Não era. Caiu mais um braço. Aê, boa! Vamos pra cabeça. Cortar a cabeça desse maldito agora. É ele já, hein? É, acho que é ele já. Garotão. Ó, ó a pose do cara. Já chegou bem também. Chegou apanhando já. Ficar esperto. Nossa! Yoga Flame. Filha da mãe. Vai pra lá. Maldito! Nossa! Nossa, cara, que machadada. Aqueles atemicos marco. Então, vamos começar a nadir no meu corpo. Começar a nadir para o Internet? Há quanto mais краia que eu tavei à noite? Maldito! Bem perto. Não pego mais arra pouca. Não vai fazer o fogo não. Ixi. É, foi só o escudo dele. Nossa. Calma aí tio. Nossa saca. Até parece que jogo de arcade é o chefe fácil no final. É. Magia. Não vai fazer essa game que dama nada rapaz. Boa. Ixi. Super combo. Eita. Boa. Olha. Só passa peixeira. Caraca. Toma. Ixi. Super combo. Super combo. Ixi. Finalizou. Cara. É. É. Boa. Descansando. Eita. Ixi. Noi. FinalCine. Ixi. Está invenciva essa praga. Toma coisa! Toma coisa! Toma coisa! Toma coisa! Ela é da Stronga! Vai tomar combo de magia! Já tinha morrido! Toma mais! Toma mais! Toma! Toma mais uma! Ou ele vai levantar de novo ainda? Olha! E agora? O que eu faço? Colou nossos amigos! Olha o Gilles Underhead! O Gilles falando a cara dele! Rapaz! O Gilles se matou! Eita, cara! Ah, tá explicado porque o Gilles não tá no 2 então! É, cara! Ah, muito bom saber! Eita, esse final foi macabro, velho! Foi, cara! Foi tenso, hein! E aí tá o Golden Axe, ó! Machado de ouro! Exato! Cara, fiquei surpreendido com esse final, hein! Ah, eu não conhecia não, cara! Fiquei triste agora de ver também! Caraca, meu! Bom, gente! É isso! Finalizamos mais um projeto aí! Rogério, tem a dizer pessoal, hein! Ah, isso aí, gente! Valeu por vocês terem assistido aí, cedido um pouco do tempo aí pra ver o vídeo, né! Eu acho que a gente vai ver se a gente consegue fazer os outros Golden Axe do Mega também, né! A gente tá tendo um pouquinho de problema com sincronia, né! Com muito lag, ultimamente tá dando muito lag! A gente conseguindo aí, a gente vai trazer o Golden Axe 2! Não são tão bons quanto o Golden Axe 1, né! E esse aqui também que é muito bom! Mas é só realmente pra concluir aí a saga! E é isso, galera! Aquela variação de sempre, né Rogério? Comentem, compartilhem, favoritem! Deixem seu like! Isso nos ajuda muito! Exatamente! Como sempre digo, né! Isso aí não precisa de muito mais que isso pra ajudar a gente aqui! Tanto é verdade que como tá a Elysium hoje aí, né! Tem alguns... Já tem alguns inscritos fiéis aí, né! A gente sempre fazendo vídeo, o pessoal sempre comentando! Então já mostra que não precisa de mais que isso, né! Pra ajudar! Sim! É isso aí, gente! A gente aguarda vocês no próximo! Se despede aí, Elysium! Beleza! Valeu, galera! Até o próximo aí! Não esqueça de se inscrever na IG pra receber atualizações não só minhas de Rogério, mas todos os membros aí! E até o próximo Golden Axe! Valeu, galera! Fui! Tchau! 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 Tchau!